Jogadores que defenderam clubes que você não sabia O goleiro Matheus Caviccioli atuou no Figueirense, em 2007 O meia Armênio Mictalian jogou no São Paulo, em 2003 O lendário Ribéry defendeu o Galatasaray, em 2005 O atacante muito bom e polêmico Mário Balotelli já vestiu a camisa do Barcelona, em 2006 Um dos maiores jogadores da história do Manchester City, o meia David Silva já atuou no Eibar, em 2004